O que é o livro de Salmos? No Salmo 20, versículo 7, o rei Davi deixa claro que é dever dos filhos de Deus Depositarem suas esperanças, expectativas e tudo o que possuem na firme rocha que é o Senhor Ele não confiava em seus carros ou cavalos, ou seja, nos recursos que tinha No Salmo 33, o rei reconhece que não há nada e nem ninguém que consiga dar salvação ao povo A não ser o Senhor Apesar dos egípcios naquele período terem um poderoso exército Somente o santo de Israel podia conferir a vitória aos seus filhos O Egito não era Deus, diz o verso 13 Se atentassem para o relato do livro do Êxodo, não teriam escolhido o Egito ao invés de Deus A Síria seria derrotada não pelo Egito, não por homens, mas pelo Deus de Israel Estas duas nações tiveram seu momento de glória, claro Contudo, vale a pena salientar que estes foram uma concessão do Senhor Pois Deus remove e estabelece reis, conforme diz Daniel 9, 21 Deste modo, o poder que o povo de Israel estava buscando receber do Egito Ou combater a Síria Era um poder limitado, transitório E só existia por permissão do Senhor Por incrível que pareça O povo de Israel estava rejeitando o verdadeiro poder E trocando-o por um poder ilusório Ao olhar hoje para o poder que o Egito e a Síria, Iraque, representam na geopolítica mundial Fica claro como estes poderes eram transitórios Por outro lado, o governo do Senhor que esteve presente lá atrás Permanece vivo até os dias atuais E assim continuará Para todo o sempre Isaías conclama ao povo de Israel que se converta Que volte para o Senhor Que os filhos de Israel abandonem seus ídolos E permitam que o Senhor cuide deles E os defenda O povo de Israel tinha todas as informações necessárias nos escritos sagrados Que já estavam disponíveis a eles Como os livros de Êxodo e os salmos citados acima Mas não atentaram para estes ensinos Necessitavam aprender uma lição Que era ter dependência do Senhor Dependência do Senhor Hoje não é diferente Deus ainda nos pede o mesmo Que também tenhamos a capacidade de crer Que Ele fará infinitamente mais do que nós necessitamos Que hoje Ao meditar no texto de Isaías 31 Possamos tomar a decisão de renovar a nossa aliança Com Deus Confiar nele E colocar nossos desafios Por maiores que sejam Em suas mãos Sabendo que nenhum ser humano Instituição ou poder Cuidará de nós melhor do que Ele Pois de fato não existe êxito Sem a condução do Senhor O eterno É quem assegura A salvação Amém